Liga aí, Felipe! Olha! Tem visto que pode desligar! Você não vai ver? Não! Vem! Vem! Não viu? Não! Ele está chegando! Find us another target! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?